Por incrível que pareça, ainda continua sendo utilizada, principalmente agora mais na área financeira. Eu me lembro lá atrás que tinha até cosméticos vendidos na forma de pirâmide, boi também era vendido na forma de pirâmide e tudo mais. O Fabrício Gerato, que é do canal 1 Bilhão Educação Financeira, gentilmente está aqui com o nome. Fabrício, vamos chegar então aqui. Tudo bom, Herói? Muito obrigado, Tevino. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver aqui no nosso telhado. Claro. Fabrício, vamos lá. Como não cair numa pirâmide financeira? O cara me diz assim, olha, se você colocar 10 mil reais aqui, eu garanto que você vai no final do mês receber mil reais. Na verdade, prometem até mais, né? Mais do que isso? Nossa, são rentabilidades faraônicas e que se você não tiver uma ganância exacerbada, tiver um mínimo de razão, tirar emoção, você vai ver que aquilo não faz qualquer sentido. Mas o que acontece? Eles utilizam o sentimento de que você é burro, né? Então você fala assim, olha, a pessoa do lado está ganhando dinheiro e você não. E você fica com aquele sentimento. Fala, como assim? Todo mundo aproveitando, menos eu. E aí vai lá e entra. Hoje a gente tem aí uma grande pirâmide que está para estourar e milhares e milhares de pessoas colocaram dinheiro, venderam o carro, venderam o caso, pegaram o dinheiro da sogra, da mãe e vai dar problema na família, com certeza. Quer dizer, provavelmente vai perder o que investiu lá. Com certeza, absoluta. Ou vai perder tudo ou parte, porque às vezes a justiça vem, intervém, bloqueia todos os bens. Só que hoje, às vezes, é muito fácil você tirar o dinheiro de circulação. A gente tem as criptomoedas. Então, se a pessoa pega aquele dinheiro, coloca dentro de uma cripto, num pendrive, ela leva ali 100 milhões no bolso para qualquer parte do mundo. E aí, como é que você fiscaliza isso? Caramba! É um problema, o dinheiro mudou, né? O dinheiro hoje é totalmente virtual. Virtual e intangível, né? Intangível, exatamente isso. Então, a gente tem que se prevenir, dar trabalho e ganhar dinheiro, né, Heróldo? Você sabe muito bem. Não, eu não sei. Você que é rico, Heróldo. Eu sou, eu sou, eu sou. Trabalhando aqui desde as três da tarde hoje. Não, merecidamente, né? Merecidamente. Bom, então vamos lá. Então, as principais dicas para que eu possa pegar os meus milhões, como você falou, e não botar uma pirâmide financeira. Exatamente. Vamos começar aqui com o viés de confirmação, né? Esse é um termo usado já há muitos anos na psicologia, mas a gente pode usar também para o mercado financeiro. O que é o viés de confirmação? Eu quero acreditar tanto em alguma coisa que eu só vou ver informações, eu só vou ouvir pessoas que confirmem aquilo que eu já quero. Vamos colocar aqui, por exemplo, por uma ação da Petrobras, vamos supor. E eu sou fã da Petrobras. Então, eu vou procurar notícias que falem bem da Petrobras, vou ouvir analistas que dizem que aquela ação vai ser valorizada. E a mesma coisa acontece aqui numa pirâmide financeira. Então, eu vou entrar em blogs, que todo mundo é a favor daquilo. Eu vou entrar em grupos de WhatsApp, que todo mundo fala bem daquela empresa. Eu vou procurar notícias no site da empresa. Então, eu só vou ouvir coisas que satisfaçam aquilo que eu já quero, né? Então, eu quero investir naquela empresa que me dá 30% de retorno ao mês, que qualquer pessoa sabe que não faz sentido nenhum. Mas, se eu for falar com um amigo meu, ele vai falar, você está doido. Então, a pessoa não quer ouvir aquilo. Ela só quer ouvir e ver informações favoráveis. É o viés de confirmação. Então, quando a gente fala de dinheiro, investimentos, emoção, de lado. A gente tem que usar a razão. Agora, eu posso consultar o magnata dos magnatas, o Warren Buffett? É, o Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo, o terceiro homem mais rico do planeta. Se ele é o terceiro mais rico do planeta, acho que alguma coisa de investimentos... Ele deve saber fazer. Deve saber fazer. E a média de rentabilidade dele, nos últimos 40 anos, é ali 30 e poucos por cento, 35, 36%. O homem é o maior investidor do mundo, o terceiro mais rico do mundo, tem uma média de rentabilidade ao ano de 30 e poucos por cento. Será que você é um gênio tão inteligente que consegue dar muito mais rentabilidade que o Warren Buffett? Não sei, acho meio difícil, né? O que você acha, Herói? Eu acho difícil. É melhor eu entrar nessa, não. Bom, e aí? Os quatro grandes, quais são? É, a Big Four, né? As grandes empresas, elas contratam auditorias. Tem a Price, a KPMG, são as quatro maiores do mundo. Todas as empresas grandes são auditadas por uma, pelo menos, da Big Four. Aí, se essa empresa que promete uma grande rentabilidade, será que ela é auditada por uma dessas, Big Four? A Big Four, duvido que Big Four que vai colocar o relatório dela atestando que a contabilidade está totalmente ok. Porque ela vai ser responsabilizada se der um estouro. Imagina que ela assina uma coisa que depois vai prejudicar 300 mil pessoas. Como é que aquela empresa assinou? Não que as Big Fours não errem, elas também erram, mas não numa coisa grotesca como essa. Então, uma Big Four jamais vai assinar um relatório, uma auditoria de uma empresa extremamente duvidosa. Mas, se você já está dentro, ou você saca esse dinheiro, porque você veio uma luz para isso que a gente está aqui, ou então exija uma Big Four, que eu duvido. Nunca vai ter uma Big Four atestando para essas empresas. Nunca. Tá. Bom, alta rentabilidade. É. É como é que chama? Aquele é o canto do... Canto da sereia, né? Canto da sereia. É, meu pai já contava lá atrás, né? Tinha o bilhete premiado. Bilhete premiado. Que a pessoa oferecia ali na porta do metrô. Eu tenho um bilhete, mas eu não posso me dar mil cruzados novos e você leva esse bilhete. Que não tem lógica. Aí teve as pepitas de ouro. Pepita de ouro. Você pegou essa época, Heródo? Peguei, peguei, peguei. Não caiu, né? Não, ainda não. Ainda não caí. Ainda não. E aí vem vindo, vem boi gordo. Boi gordo eu me lembro. Boi gordo. Eu também nunca entrei nessa. Você sabe o que eles faziam no boi gordo, né? Não. Eles pintavam os cupinzais das fazendas de branco e às vezes sobrevoavam com grandes investidores ou faziam takes de câmera. Parecia que era um monte de boi lá embaixo, mas era cupinzal pintado de branco. A criatividade do ser humano, só que agora esses golpes viraram digitais. Hoje em dia você fala, ah, vai investir em boi gordo, talvez ninguém invista. Agora virou golpe digital. Você investe numa coisa, aí depois vem a CVM, né? Dá uma... CVM é Comissão de Valor Mobiliário. Como se fosse o xerife do mercado financeiro. Ela que regula quem pode oferecer um investimento ou não. Só que essas empresas acabam se disfarçando de sociedades em contas de participação, para fugir da fiscalização da CVM. Aí de repente ela é uma empresa de serviços financeiros, a CVM vem, autua ela, ela vira uma empresa de serviços educacionais, ela vira uma empresa que vende perfumes, ela vai mudando. E aquele dinheiro fica girando. Até uma hora que surge um boato e que aquela empresa vai quebrar... Vai quebrar? Todo mundo saca o dinheiro, não tem o dinheiro para dar e realmente é pirâmide. Ela quebra. Quebra. É o que acontece sempre. Agora, o que quer dizer isso? O risco é proporcional ao retorno. Como assim o risco? É, isso é uma básica, uma questão básica do mercado financeiro. Se você me falar assim, Fabrício, eu tenho um grande investimento que vai te dar 30% ao ano. É uma excelente rentabilidade ao ano. Aí eu vou falar, Heródoto, alguma coisa tem de risco. Para me dar essa rentabilidade alta ao ano, eu estou correndo mais risco. Sempre o risco é proporcional ao retorno ou vice-versa. Se eu tenho mais chances de ter um retorno... E se eu for no tesouro direto? Mas o tesouro direto é baixo risco. Por isso que a rentabilidade também é menor, é pequena. Porque é baixo risco. O risco é o governo quebrar. E o governo quebrar é muito difícil. Mesmo o governo brasileiro. É muito difícil o governo quebrar. Por isso... Então as pessoas não fazem essa analogia de uma coisa com a outra. Poxa, se estão me prometendo 30% ao mês e aí falam que não tem risco... Não tem lógica nenhuma isso, né? Se você conseguir raciocinar, não tem nenhuma lógica. Mas o que são os investidores? Eles são garanciosos. Então a pessoa ali conseguiu juntar seus primeiros mil reais, dois mil reais. Pessoas hoje... Eu estava vendo dessa pirâmide que está para estourar. As pessoas venderam o carro que elas usavam para trabalhar. E colocaram dinheiro. Só que aí tem um problema também para essas pessoas que estão envolvidas nessa grande pirâmide. Nem todo mundo que colocou dinheiro lá é bonzinho. Então já começaram a circular umas fotos na internet bem ameaçadoras. Então acho que eles devem estar bem preocupados. Bom, então não tem investimento sem risco? Não tem. Algum risco tem? Todo risco. Mesmo uma poupança tem um risco baixíssimo, mas tem. Agora, por exemplo, você investe na Bolsa de Valores. Tem risco? Tem risco, claro. Renda variável, para cima e para baixo. Mas é um risco proporcional ao retorno. Então talvez a Bolsa de Valores te dê ao ano um ano bom, 30% em um ano, talvez até 40%. Mas o risco é proporcional à Bolsa de Valores. Agora, algo que vai te dar 1% ao dia, 3% ao dia, não tem nenhuma lógica. O que pode talvez te dar isso? Investimento em criptomoedas. Tudo bem, mas investimento em criptomoedas é altíssimo risco. Claro. Você pode ganhar muito ou pode perder muito. Perder muito. Isso quando investe em criptomoedas. Às vezes não investe em nada. E quando você vai investir em criptomoedas, uma criptomoeda vale quanto? 25 mil? Hoje o Bitcoin está valendo, acho que 10 mil dólares, se eu não me engano. 40 mil reais. 40 mil reais. Eu não olhei a cotação essa semana, então não soube. Mais ou menos isso. Mas imagina que ela tem que ficar dobrando de preço a cada dois meses o Bitcoin? Isso não vai acontecer. Não vai. Então o brasileiro precisa parar de ser ganancioso. É isso que faz eles quebrarem. Muito obrigado, viu, Herói? Muito obrigado. Muito obrigado. Fabrício Queirada aqui conosco, do canal 1 Bilhão. Educação financeira.